Tava aqui tentando não pensar no seu sorriso Mas me peguei sonhando com sua voz ao pé do ouvido E te liguei Encontro tão ferida, mas te vejo aí também em carne viva Será que não tem jeito, esse amor ainda nem nasceu Direito pra morrer assim Se você pudesse ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse tido calma pra esperar Se você quisesse, poderia reverter Se você crescesse, então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo É que eu não posso mais Arranque do teu peito o meu amor cheio de defeitos Me mata essa vontade de querer tomar você num gole só Me dói essa lembrança das suas mãos em minhas costas Sob o sol da manhã Você já me dizia Conheço bem as suas expressões Você já me sorria Ao final de todas as minhas canções Então por que se você pudesse ter me ouvido um pouco mais Se você tivesse tido calma pra esperar Se você quisesse, poderia reverter Se você crescesse, então se desculpasse Mas se você soubesse o quanto eu ainda te amo É que eu não posso mais É que eu não posso mais Não vou voltar atrás Raspe dos teus dedos Minhas digitais Eu não vou voltar atrás Apague da cabeça o meu nome Telefone, endereço Eu não vou voltar atrás Arranque do teu peito O meu amor Cheio de defeitos Ótimo Acho que essa foi Se eu fosse você, curtiria esse vídeo, hein? E se eu fosse você, deixava meu comentário lá embaixo, hein? E se eu fosse você, compartilhava com os amigos, hein? E se eu fosse você, seria meu próprio pai, hein? E se eu fosse você... Como assim? O que você falou? Adolfo, tenho algo pra decirte O que? Tu madre, jo Que minha mãe, o que? Tu madre, jo O que você está falando assim? Não fala assim com seu pai, porra!